Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Beatriz e no vídeo de hoje eu trouxe algumas ferramentas que vão ajudar vocês a escrever de uma maneira muito melhor. Você pode usar tanto esses sites, né, pra escrever seu texto, seja ele da faculdade ou algum texto que você queira publicar nas suas redes sociais e também principalmente usar como copy, ou seja, você cria um texto que você queira usar pra vender no seu site de algum produto ou pra usar nos seus posts no Instagram. Espero que ajudem vocês, cada uma dessas ferramentas. E vamos para o vídeo. Bom pessoal, o primeiro site, a primeira ferramenta que eu vou lançar pra vocês é a Tencrase. Nó pergunta, né? Só jogar assim no Google. E a Tencrase é esse sitezinho aqui. Ela vai lançar pra vocês, se você colocar um termo, se ela tem crase ou não. Então, ela vai dizer se não, se sim, ou às vezes talvez, porque pode acontecer dependendo do sentido que você quer dar pro seu texto. Então, a gente pode ver o bem-vindo a, talvez, aí ele vai dar pra você um exemplo, o porquê pode ter crase ou porquê pode não ter e você vê qual seria o sentido que você quer dar pro seu texto, pra sua frase. Das oito às nove, então tem, tem crase. Por quê? Ele vai explicar pra vocês. Bom pessoal, o próximo site que eu quero mostrar pra vocês é o Conjugue-me Verbos. É um site muito bacana pra você descobrir um pouco sobre conjugação de verbos, caso você esteja com alguma dificuldade e também não querer errar nada. Aqui ele dá alguns exemplos, né? De ser, estar, ter, vir, vir, ver e fazer. Mas você pode colocar aqui qualquer verbo. Aqui ele dá uns exemplos que você também pode clicar, né? E poder dar uma olhadinha. Aqui ele fala um pouco, né? Sobre site em si e também um pouco sobre conjugação, né? E como são conjugados os verbos e por aí vai. Bom, eu vou vir aqui, vou pesquisar, por exemplo, o verbo estar, né? Que tá aqui até nos exemplos. Eu clico pra conjugar. Ou posso dar Enter. E aí ele vai descer aqui, a gente pode ver. É o verbo estar. Dá todas as conjugações pra mim. De cada... de presente, futuro, pretérito e tudo mais. Tem imperativo, infinitivo pessoal. E é muito bacana pra poder, né? Tá sempre de olho e não poder errar nada. Porque às vezes a gente erra, não tem problema. Mas o importante é a gente, né? Tá aprendendo sempre com os nossos erros. O próximo site, ele é muito conhecido, mas é o dicionário informal. Diferente do dicionário normal, que também vai estar aqui nessa lista, o dicionário informal traz palavras bastante usadas atualmente no dia a dia. E às vezes são umas coisas que são bem aleatórias, ou às vezes muito usadas na internet. E que muitas pessoas não conhecem. E tudo bem, não tá no nosso meio de conhecimento. Então, não tem problema aí. Mas o dicionário informal é muito bacana. Às vezes você vê algumas pessoas discutindo na internet e outra fala um termo que você não entende pra poder conhecer essa conversa, pra estar entendendo, se inteirar nessa conversa. Então, você pode pesquisar aqui no dicionário informal, que com certeza vai ter. Tanto usadas em português quanto em inglês. Algumas são usadas no inglês e no português da mesma forma. Porém, vai estar aqui em português, o que significa cada palavra. Se a gente subir aqui, a gente pode ter algumas. Por exemplo, a gente tem uma que é muito usada em fóruns. Um exemplo mais visual ainda pra vocês, que seria uma palavra unicamente usada em fóruns. A gente tem outras que estão sendo muito procuradas no dia. A gente tem, por exemplo, redpill. Tá sendo muito usado. Atualmente, muitas pessoas têm falado, se você tem usado muita internet, você tem visto isso. E a gente vê muitas palavras. Não é uma pessoa extremamente estudada, que vai arrumar o dicionário informal. Porque são pessoas só colocando, de fato, o que significa uma palavra que está sendo usada na internet. Então, aqui você pode ver palavras, de fato, usadas e também iguais ao do dicionário. Porém, a gente também vai ver algumas coisas como palavrões aqui. Mas são, obviamente, explicando o significado delas. Pra usar o dicionário informal, então, a gente vai clicar em buscar. Então, a gente pode buscar aqui qualquer definição de qualquer coisa. A gente pode vir em definições, sinônimos, palavras relacionadas, até coisas de rima. Então, eu posso muito bem escrever, sei lá, laranja. Eu quero uma laranja. Então, eu quero... Se eu for em definição, né? Ele vai me dar uma definição de laranja. São algumas, né? A gente tem a laranja na parte da política. Muito se escutou sobre deputados laranjas e coisas parecidas. A gente também tem a fruta, a laranja. E ele vai me dando todas as coisas relacionadas à laranja. Além de rimas e qualquer outras coisas que a gente pode colocar aqui. Por exemplo, a rimas eu quero alguma coisa que rime com praia. Então, ele vai me dar palavras que rimam com praia. Como eu comentei do dicionário informal, a gente também tem o dicionário formal. Muita gente vai comentar, pô, eu conheço o dicionário, eu já sei o que faz no dicionário. Mas é muito bacana, sim, ter um dicionário com a gente. Esse é um site que eu recomendo bastante pra vocês. Do dicionário. Você lembra de uma palavra, você conhece uma palavra, quer usá-la. Mas, às vezes, você fica na dúvida se essa palavra realmente significa aquilo. Ou você quer ver também o significado geral de uma palavra que você queira usar pra escrever o que você quer. Porém, ela tem, às vezes, diversos significados. Se você não deixar ela perfeitinha, ela vai trazer um significado completamente diferente do que você quer. Então, estar usando o dicionário é muito importante e muito legal. E agora, a gente tem toda a facilidade de tê-la online e escrever da forma que a gente quiser aqui. E poder usar. Então, aqui, eu venho, posso digitar qualquer termo pra mim. Vou digitar a palavra amor. Ele me dá, né, algumas aqui. Eu vou em amor. E ele me dá todo o seu significado da mesma forma que é num dicionário físico. O próximo site com ferramenta é o WordCounter360. Ele é muito bacana porque ele conta pra você quantas palavras, quantos parágrafos. Se você tem usado demais algumas frases, calcula o número de letras que você tá usando, de sinais, caracteres e frases, né? Em qualquer texto, em qualquer idioma. Então, a gente escreve o nosso texto aqui. E ele vai fazer uma contagem pra gente. Vou trazer um texto aqui pra vocês verem. Bom, eu trouxe um texto aqui pra vocês. Que eu tirei do livro do Pequena Príncipe. Então, ele faz aqui uma contagem de quantas palavras dentro de personagens em si. Frases, quantas frases tem dentro desse texto. Mede de palavras por frase. E também, ele tem uma densidade de palavras-chave pra você poder usar dentro desse texto, que é o que mais representa o texto em si. Dois tem a parte de palavras de pessoas, desenho, medo, chapéu. E jiboia, que é aquela parte do texto do Pequeno Príncipe, que ele desenha, né? Falando que é um chapéu, na verdade é uma jiboia, como é um elefante. Enfim, eu trouxe essa partezinha do texto pra vocês verem. Então, é bem bacana pra você poder analisar. Pra quem trabalha com escrita, é muito legal. Pra poder analisar quantas palavras você consegue escrever. Quantas palavras tem naquele texto. E é muito bacana pra saber a sua média de escrita. O próximo site, a próxima ferramenta, é sinônimos.com. Logo aqui no primeiro, do sinônimos. Ele vai te dar vários sinônimos de uma palavra que você tá buscando. Ah, eu tô escrevendo texto, mas eu tô usando muito a mesma palavra. O que eu posso fazer? Bom, vamos procurar outra. Ele dá aqui as últimas atualizações, as palavras mais procuradas, os últimos sinônimos procurados. Então, eu vou colocar aqui, vamos ver os sinônimos dessa palavra que eu estou pensando. Bom, eu vou pesquisar aqui, já tá aqui a ideia. Vamos ver os sinônimos que ela dá pra mim. A gente tem toda uma explicação de ideia e vários tipos. Pra gente poder trocar e melhorar muito mais, enriquecer muito mais o nosso texto, né? Esse é o site do sinônimos.com. O próximo site é o Language Tool, a próxima ferramenta, né? Vindo aqui vai aparecer esses anuncinhos aqui, mas vem aqui logo no terceiro, do Language Tool. Você tem também uma extensão, caso você tá sempre escrevendo, sempre querendo se corrigir e tudo mais. E aqui você cola o seu texto e ele vai corrigir completamente. Você pode mudar também a língua que você tá usando. Você pode colocar inglês, alemão, quem sabe? Chinês. Mas a gente tá no Brasil, né? Vamos usar o nosso português aqui. Então, aqui você pode colar o seu texto e ele vai te dar algumas verificações, assim. Ele vai dar uma verificada pra você. E ele vai mostrar aqui, por exemplo, esse texto que já tá aqui. A gente pode ver o que ele faz, mais ou menos. Então, está texto, por exemplo. Possível erro de concordância. Ele dá aqui ideias pra você trocar, né? Pra poder arrumar o seu texto. Afim de... Aqui ele tá dando como você tá querendo usar essa palavra dentro do seu texto. E ele dá também algumas alternativas. Aqui, por exemplo, ele tá dizendo que são escritos em minúscula. Às vezes, ele te dá uma informação sobre isso. Os gentílicos, né? De uma língua. Então, o português não tem que estar com o P maiúsculo. Então, ele vem aqui e mostra pra você. Você deixa em português. E você só clicar, ele arruma pra você. E ele até mostra quantos erros foram encontrados dentro da escrita. O último site, a última ferramenta, é o flip.pt. É esse aqui. Só vem aqui. Ele é uma ferramenta muito boa. Ela é paga. Porém, vale a pena investir nela caso você está sempre fazendo copy, criando seus textos pra sua empresa, pros seus posts no Instagram e por aí vai. Porém, tem uma forma de usar ela gratuitamente. Ela é um pouco mais simples, mas ela é bem bacana. Bom, a gente descendo aqui. Desce, desce, desce. E a gente clica aqui no Flip Online e testar agora. A gente pode usar tanto no português de Portugal quanto no português brasileiro. Também tem abaixo de espanhol. É só escrever aqui e ele vai verificar o nosso texto. O Flip, ele mostra se existe alguma coisa errada no nosso texto. Ele corrige. Ele também mostra se está certo, se tem concordância com tudo o que a gente escreveu. E assim, a gente pode estar melhorando e corrigindo o nosso texto. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês já conheciam alguma dessas ferramentas, algum desses sites, deixa aqui embaixo nos comentários. Se inscreve no canal. E até a próxima!